Uuuuh, caralho Uuuuh, caralho E aí amigo sabe, eu faço na improvisação Eeeeeeepa Só pra te dar aula de um atelático e física Que tu não dá pra te achatado pra frente, ó Ó, ó Mano A achatado pra frente, não Eu dei o top que o bagulho é complexo E se tu tivesse lá na porra da escola Eu ia saber o que tinha com o que é complexo São os dois tipos de espelho Mas mano que nem tem inteligência E ainda nem cresceu tanqueiro Como é que tu quer falar que o judaio é vacilão Nunca arrostou e fez um graninho Ter convicção Igual em todo lado da floresta E o bagulho é sério, meu mano, e aqui eu chego sem porta Sabe por que meu mano Volta lá pra guerra nas estrelas Única guerra com meus manos são com as bochetas É chata ali pau É paul na chata, meu mano é bagulho é sério E eu chego chegando nas maras de maloca E tu sabe, meu mano, que não dá pra tu Eu chego bolado e te gasto no céu azul Mas mano, o bagulho é sério É só pra tu entender Se eu não tenho medo É pra dar vendeu Não dá pra tu ataca, meu Deus sabe entender Não tem fácil nem daqui a mil anos Dá pra você Tenta Deixa só eu subir e te virar Já é legal, ó Ó Ó Ó Aí Mano Namorou no chão, eu gastava nesse frio Eu tô primeiro onde tem o mais prato que eu vi O bagulho é sério, meu mano, pra tu entender O fome de batalhar com o fraco é que não tem nada pra responder Mas mano, eu chego assim Eu tô precisar minha fraco e não dá pra tu assim Sabe porquê? O teu gato é de moleque Botou pico que eu tô atrasado e facilita no bocate Quando os caras te puxam Pega o meu fico é sério Eu tenta cantar um pouco é pago que eu sempre quero Na moral, meu mano Na moral, tu dá desgosto Tem que puxar que eu deixo pra baixo Vou pôr dois quando eu teu rosto Que assim assista No mano, meu bagulho é sério Eu chego na batida Veio aqui sempre quero Não deu pra fazer antes não No rádio bonito Mas se venda na terceira O meu mano vai ter atrito Seu paz Não sei se venda Acabou o bit Mas na moral, meu mano Na rima é sorrita Tu é fraco E na moral, nem dá pra tu Aí o judaí Vai tomar no cu Tem clube pra dar e vender Então tá Basta aí, caralho Aí, aí Você tem flow pra dar e vender Agora eu te pergunto E o seu flow quem vai querer Sabe por que o irmão deixa logo eu te falar Eu vou pra vender, mamãe quem é que vai comprar Ninguém vai comprar essa merda Perante o judaí amigo Agora sabe que você vai de queda Sabe por que o irmão já me passou no improvisado Só fala peter assim o rap que tá mal falado Por causa de você Por isso com certeza eu vou chegando Sabe eu vou desenvolver Sabe por que que eu faço na batida O rap tá mal falado igualzinho Essa porra da tua vida Por isso com certeza eu só falo a peterastia Por isso não me ganho usando a chamofobia Você tentou rimar falando até peterastia Você pegou nesse mais que não usou sabedoria Por isso com certeza meu rap é tecnologia Por isso com certeza eu tenho aqui minha ousadia Sabe por que eu falo a verdade Diferente de você Eu sou sagrado e represento sagacidade Caralho Boa! Boa, saúde!